Kit Wireless KMW100 APB-TEC Compatível com Windows e Mac Mouse possui um compartimento para armazenar o adaptador e a alimentação do mouse uma pilha AA já do teclado uma pilha palito com conexão USB, plug e play ergonômico e confortável e com sensibilidade de até 1600 de DPI num base sem e deem aqui há spoiler além do corte mel Давайте para